Oi, como vai você? A palavra deste vídeo é suspeição. Bom, consultando o site dício.com.br, suspeição está definida como uma circunstância e que um dos representantes, seja do Ministério Público, seja juízes, promotores, advogados, essas pessoas relacionadas à área mais jurídica, elas possuem relação de parentesco, de afinidade, ou seja, um relacionamento íntimo, ou tem algum interesse no processo que está realizando, no trabalho que está sendo realizado, efetivado por ela. Então, por essas circunstâncias, ele é impedido de exercer suas funções. Isso é que é suspeição. Em geral, significa desconfiança, que é o efeito de suspeitar. Então, é o mesmo que suspircárcia e suspeita. Se gostou, deixa o joinha.